E aí galera, beleza com vocês? Aqui tá falando o WellMaths e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Super Omnitrix. Mas antes de tudo isso, por favor, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho pra eu poder trazer mais conteúdo pro canal, porque isso me ajuda bastante a ter incentivo. E bora pro vídeo! O Omnimatrix Supremo, referido como Super Omnitrix na série, basicamente era um dispositivo utilizado pelo Ben e no qual na série Ben 10 Suprema Selenígena girava em torno. Muito diferente do Omnitrix, ele não se parece nem um pouco com o relógio, e basicamente como um bracelete. O componente central, a interface de seleção, permanece em um mesmo. Enquanto o conjunto do relógio foi substituído por um conjunto de braceletes, que vai até quase metade do braço do usuário, ele é completamente verde, tendo um botão cinza logo abaixo da interface de seleção, e os circuitos podem ser vistos ao seu redor, já que basicamente o Albedo fez aquilo dali sozinho e com materiais limitados. No caso do Albedo, quando ele usa, o esquema de cores é vermelho. Originalmente ele foi criado pelo Azimuth, o Super Omnitrix era basicamente um protótipo do segundo Omnitrix. Devido ao seu núcleo instável e incompleto, o Azimuth teve que conter o dispositivo em armazenamento de alta segurança. Porém, o Albedo conseguiu roubar o Super Omnitrix e conseguiu estabilizar o núcleo, e adicionou a função evolucionária. Primeiramente, o Albedo tinha como objetivo usar o Super Omnitrix para voltar a sua forma galvaniana, mas como o banco de dados do Super Omnitrix estava ligado diretamente ao Omnitrix, ele tendo acesso apenas aos aliens do Ben, excluindo o Massa Cinzenta. Além disso, o Ben conseguiu o Super Omnitrix depois do protótipo do Omnitrix ser destruído, fazendo com que ele forçasse o Albedo a lidar o Super Omnitrix, para que assim ele derrotasse o Vilgax usando o Fogo Fato Supremo e alguns outros aliens. Ele também continuou usando o Super Omnitrix até o Inimigo Supremo Parte 2, que no caso o Azimuth removeu ele do pulso do Ben e o entregou o novo em folha e definitivo Omnitrix. E depois dessa cena foi confirmado por alguns diretores que o Azimuth destruiu o Super Omnitrix fora de cena, depois dos acontecimentos de Inimigo Supremo Parte 2. Além disso, o Super Omnitrix tem vários modos diferentes, como por exemplo o modo ativo, sendo o modo padrão do Super Omnitrix e é normalmente usado quando ele está ativo e quando ele pode ser usado e nada está errado. O modo de recarga é o principal modo ativo quando a energia do Super Omnitrix acaba, o objetivo principal do modo de recarga é impedir que o Super Omnitrix danifique o DNA do usuário. O uso de formas supremas fazia com que o Omnitrix fosse para o modo de recarga mais rápido. O modo de escaneamento, quando um DNA não está localizado na corrente gondo e está perto do Super Omnitrix, bloqueando suas principais características até que o DNA seja digitalizado. Além disso, quando um novo DNA é detectado, o Super Omnitrix abre para um raio amarelo pela parte preta e amarela, ou ele simplesmente não abre e apenas gira e depois revela um buraco para o raio amarelo. Quando informa alienígena o Super Omnitrix para um raio amarelo do disco, caso o DNA já esteja na corrente gondo, o Super Omnitrix terá de ser definido para o modo de digitalização manualmente e o Alien só vai ser bloqueado disponível para uso. O modo de rede de definição, o Super Omnitrix desliga e liga novamente. Ele pode desativar ou ativar alguns recursos, e este modo pode ser ativado por comando de voz, ou pressionando e segurando o símbolo do Super Omnitrix enquanto estiver transformado por 2 segundos. O modo de radiação, é ativado quando uma radiação é detectada. O Super Omnitrix emite um sinal sonoro e fica vermelho. Ele pode ser desligado girando o símbolo do Super Omnitrix para a quarta posição anterior, enquanto estiver transformado. Além disso, o modo desativado, o Omnitrix estaria desligado. Modo de autodestruição O Super Omnitrix inicia uma contagem até explodir. Este modo serve para apenas com o último recurso, caso o Super Omnitrix saia em mãos erradas. Ele podia ser desativado ou ativado pelo comando de voz. Características e curiosidades Assim como o Super Omnitrix e o Omnitrix, ele permite ao usuário se transformar em uma grande variedade de formas alienígenas. Além disso, ele agia como um receptor sem fio para a corrente Codon. Ele era capaz de acessar o banco de dados da corrente Codon para mostrar qual transformação foi ativada ao longo do tempo. O Super Omnitrix tinha um controle mestre. Ao pressionar o botão cinza próximo à interface de seleção, o Super Omnitrix fica maior, podendo ser retirado. O Super Omnitrix podia acrescentar extras nas formas alienígenas para deixar as formas mais seguras e estáveis. O Super Omnitrix automaticamente revertiu o usuário da forma normal, quando ele se machucava muito ou desmaiava. O Super Omnitrix tinha a habilidade de trocar entre transformações apenas pressionando ou não o símbolo do Super Omnitrix. Além disso, a função evolucionária. O Super Omnitrix tinha a capacidade de evoluir os alienígenas para a forma suprema, dando a eles novos poderes e habilidades sem igual. Para ativar essa mudança, se pressiona o símbolo do Super Omnitrix no peito do alienígena que ele está usando, fazendo com que o Super Omnitrix coloque o DNA do alienígena no pior cenário possível em milhões de anos evolucionários, necessitando atualizações em seus poderes. Então, quatro travas saem de seu Omnitrix e crescem no símbolo, e transformam o alienígena em sua forma suprema. Além disso, as formas supremas têm muitas curiosidades. Como é o exemplo do fogo fato supremo, basicamente ele ganha fitocinese. Ele pode disparar sementes de cipó independentemente da superfície e controlar plantas como o bem entender, além da pirocinese que já vem do fogo fato normal, podendo lançar fogo azul através de suas mãos, sendo o mais poderoso que o fogo convencional. Pois este tipo é a parte mais jovem do fogo, com a qual é mais quente. Além de manipulação corporal, esferas explosivas quando ele joga. Um gel extremamente sensível que quando tocam em alguma coisa, explodem quase automaticamente sem nem precisar encostar no alvo. Além disso, uma força física bastante aumentada e também uma resistência. Ele também tem respiração subaquática, mostrado no último episódio de Força Alienígena podendo sobrever embaixo d'água. Mas uma das coisas que essa evolução perde é a capacidade de regeneração. Mas apesar da sua resistência, o seu corpo é quase feito de madeira, material condutor e vulnerável a ataques elétricos, mostrado em Agregor, Supremo e o Centro da Criação. Outro Supremo que foi mostrado na série e é um dos que o bem mais usou, é o Enormossauro Supremo. E na sua forma Supremo, ele possui um capacete e uma carapaça coberta de espinhos. Uma clava na ponta de sua cauda e no seu tórax, se podem ver alguns ensinos pequenos. E seus dedos possuem pequenas aglomerações semelhante a ossos saindo da sua pele, com o qual são utilizados para transformar suas mãos em canhões. Ele tem basicamente 15 metros de comprimento e o símbolo do Omnitrix evoluído fica localizado no meio do seu peito. E o Enormossauro Supremo também apresenta uma força extraordinária, que proporcionalmente é maior que a do gigante, sendo que ele pode até mesmo levantar facilmente o alienígena citado, disparos de mísseis como resultado de milhões de batalhas simuladas durante um milênio. A genética evoluída do Enormossauro permite que ele transforme suas mãos em canhões e dispare fragmentos de ossos cineticamente estáveis como mísseis, algo que foi mostrado ao longo da série e muito roubado por sinal, já que ele simplesmente conseguiu derrotar vários Enormossauros de uma vez só, mas acabou perdendo para o Vilgax. Além disso, sua clava também pode ser utilizada para atacar seus inimigos, também graças à armadura blindada feita de ossos que ele acabou ganhando em milhões de anos teóricos, ele também ganhou uma super resistência, só que já o seu tamanho se tornando um alvo fácil e o poder destrutivo muito grande, o que pode prejudicar seus aliados, já que ele não pode conter essa força. Além disso, ele é vulnerável à eletricidade. O Eko-Eko Supremo sendo a forma suprema do Eko-Eko, ele tem basicamente 15 discos sônicos que podem ser removidos, tem duas linhas pretas em cada uma de suas pernas, uma em cada braço, sendo que ele vai de ombro até a mão, uma em seu tórax e duas que se ligam aos seus olhos. O Super-Hominitrix evoluído se localiza em Spade, nessa forma o Eko-Eko Supremo supera em muitas habilidades do Eko-Eko normal, podendo lançar ondas sonoras pelos discos das suas mãos, da sua cabeça ou até mesmo das suas bocas, laterais e etc. Seus ataques sonoros além disso são bem mais poderosos que o convencional, tanto que facilmente podem nocautear ou matar inimigos em poucos segundos, como ele fez com o Necrofrigianos ou até mesmo o Kevin Supremo, podendo criar escuros sonicos que refletem dano, e nessa forma o Eko-Eko Supremo consegue voar em altas velocidades, chegando a ser um dos mais rápidos alienígenas do Ben 10, além disso também ganhando uma força bem maior do que sua forma normal, uma agilidade, velocidade e resistência aprimorada. Além disso ele também pode parar os seus discos sonicos, fazendo poder destrutivo o suficiente para destruir um tanque de guerra, um ataque onde vários discos se unem e criam uma barreira de som, chamado por ele de Fim Sonic. Além disso o Eko-Eko também poderia se clonar a partir dos seus discos, porém essa habilidade nunca foi mencionada ou usada na série, mas uma das suas fraquezas, basicamente por ele ser de metal, ele poderia ser controlado por poderes de magnetismo, além disso possivelmente seus discos também serem de metais, eletricidade poderia conduzir e teoricamente sobrecarregá-los, já que nessa forma ele não é mais feito de silicone. Além disso outros Supremos também foram apresentados na série, como por exemplo o Macaco-Aranha Supremo, que tem disparo de super teias, pernas de aranha extra, aderência, força aprimorada, agilidade aprimorada, resistência e muito, muito, muito mais, conseguindo lutar até mesmo contra um Tretamando. Bala de Canhão também foi aprimorado e podendo se transformar em uma esfera espinhenta, além de podendo disparar espinhos, carapaça mais resistente, reflexão de lasers, garras afiadas e impunerabilidade móvel e além disso velocidade aprimorada. Além disso o Friagem também ganhou um poder muito melhor de uma forma normal, conseguindo lançar até mesmo um gelo tão frio que queima, além de também poder controlar o clima do ambiente. O Bessa Supremo também evoluiu bastante ganhando mais força, além disso os seus sentidos foram aprimorados e ele ganhou a habilidade de poder se comunicar, sem precisar de um tradutor universal para entendê-lo. Além disso também não dá para esquecer do Gigante Supremo, que ele ganha basicamente um controle maior sobre a energia cósmica, uma super força que é bastante forte, conseguindo até mesmo mover o Diagon, que era incontáveis vezes maior que ele. Além de ser inspirado no herói Ultraman, além disso ele fica muito, muito maior do que sua forma normal nesse Estádio Supremo. Além disso o Super Omnitrix mostrou diversos sinais de que ele não foi feito corretamente. O Azimuth considera ele uma obra patética e não tão avançado como o Omnitrix original, era menos poderoso e mais complicado de usar do Omnitrix. Alvido colocou mais funcionalidades no Super Omnitrix do que foi visto, o Azimuth não queria as versões Supremas no Omnitrix porque elas só seriam usadas para a violência. Ele ainda comentou sobre a característica evolutiva, afirmando que era implorar por problemas. Coisinha mal feita e com função evolutiva é pedir problema. Os alienígenas não estavam de acordo com a idade do usuário, eram basicamente espécies primárias das respectivas espécies. Ben incluiu no Super Omnitrix duas chaves de segurança para que ninguém o roubasse e ele se transformasse no Alien X e deixou as chaves com Gwen e Kevin para que ele não fosse se transformar nele por acidente ou ainda durante da luta e virar um alvo fácil por causa da discussão entre bélicos e Serena. Além disso, Ben também escaneou aliens fora de cena e reorganizou a sua lista de aliens. Ou seja, o Ben tinha ainda mais aliens do que foi revelado. E foi confirmado que o Super Mode poderia evoluir ainda mais nos alienígenas, não apenas para os Supremos, mas também para Ultra Supremos e mais além. Porém, os resultados da evolução podem não ser mais o que o usuário esperaria. Então galera, foi isso o vídeo falando sobre o Super Omnitrix, algumas habilidades, coisas sobre os aliens catalogados nesse aparelho, Supremos mostrados, falando um pouquinho sobre a função evolutiva. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, falou, deixa seu like e fui! Sem temor, ele começou a tentar achar o portador, mas em meio a investido, seu relógio deu um defeito e ele ficou preso daquele jeito. Esse não sou eu! Vou tirar o relógio daquele infeliz. O que aconteceu? Sincronizado por um portador do Omnitrix. O meu corpo mudou e tudo só piorou. Quando eu fiquei preso dessa forma, oh reina. O mano só trazia problemas, eu não teria pena. Porque eu sou uma forma surpresa.